Mario Plus Rabbit Sparks of Hope para a Nintendo Switch ganhou o prêmio de melhor trilha sonora de videogame pela Movie Music UK Awards 2022, premiação organizada pelo editor Jonathan Broxton. E não é para menos, o elenco de composição musical do jogo é formado por super estrelas da Game Music, a começar por Grant Kirkhope, famosíssimo por várias músicas das franquias Banjo-Kazooie e Donkey Kong, incluindo o DK Rap. Gareth Coker, responsável por várias expansões de Minecraft dos Metroidvanias Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Yoko Shimomura, compositora de Kingdom Hearts, Street Fighter 2 e nada mais, nada menos que Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Merecido, né? Bravo! Eu sou Eduardo Jardim e você está no Reino do Cogumelo.